Então, gente, já pintaram a parede, né, é que eu não tô conseguindo mostrar aqui, deixa eu ver, só que tá claro, né, eu tô tentando mudar aqui umas caixas de lugar, então tá meio bagunçado, mas como que eu tenho que esperar? A tinta terminou de secar? Então tá assim mesmo, mas vocês não vão conseguir ver, eu vou deixar no vídeo a tinta, a cor da tinta, daí eu vou deixar uma foto aí pra vocês verem a cor que é, porque tá realmente a cor que é Flamingo, né? E hoje é quinta-feira, amanhã eu tenho que começar, só que agora já tava noite, então eu tenho que começar a organizar tudo, mas também por causa do cheiro, eu também não posso com esse cheiro muito forte. Então eu tô esperando secar bem, pra organizar, como a cama vai ficar aqui, eu quero colocar a cama do Bernardo aqui, eu quero mudar, né, pra ficar um espaço ali pra eles poderem brincar lá. Porque aqui eu vou colocar, aqui eu vou colocar uma mesa, aí eu vou mostrando tudo pra vocês, tudo direito. Gente, gente, olha essa juba aqui, já podem dizer a mesa também, que amanhã, amanhã, no nome de Jesus, olha, essa cancela tá boa, mas só cadê? Amanhã, 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 finalmente eu vou conseguir arrumar esse cabelo, porque ele já faz, na verdade faz dois anos que eu não mexo no meu cabelo. Aí meu irmão falou assim, ou você aceita ele, porque ele é, né, porque tem a maneira certa de cuidar, né, ou você é lisa, porque eu prefiro alisar, porque vai sair, sai mais barato pra mim alisar. E eu acho que os cuidados do cabelo liso é melhor, é mais fácil pra mim, porque cabelo cacheado, é muita coisa que tem que passar, e aí eu não consigo, não, gente, eu não tenho paciência, porque é muita coisa, muito detalhe, entendeu? Não é só passar, aí eu vou. Não, cabelo liso é mais fácil pra mim, porque eu já tô mais acostumada também, né, como eu sempre fiquei de cabelo liso, é que depois que eu engravidei que eu não alisei mais. Aliás, é que meu braço tá cansado, né, aliás, eu alisei quando a Bianca tava pra nascer, porque tem o que é próprio, né, mas foi tudo certo, então, só que depois que ela nasceu, eu não fiz mais. Mas da manhã, eu vou arrumar meu cabelo, e amanhã eu mostro o resultado pra vocês, tá obrigada? Então, ó, sei que tô bagunçada, mas é o meu último vídeo com o cabelo bagunçado, espero eu, Senhor, mesmo, pessoa, ser o último, o último com o cabelo bagunçado. E logo menos também eu vou para a dentista, porque eu tô precisando fazer uma limpeza, dar uma... Ela tá tudo certo, gente, vai estar com a mão, vai ser uma outra pessoa. Ah, e sobre a forma, eu acho que o moço vai vir, eu não sei se o moço vai vir essa não, senão, porque aí arrumamos essa parte, né. Aqui embaixo, gente, aqui embaixo já terminou o que eu tô fazendo, mas a parte de cima tem que fazer mais... não, muito. Não, tem que faltar o forno. Meu pai quer pôr um forno aqui, então falta o forno. Mas o forno vai ficar pronto mesmo, se parece. Vamos ver. Aí sobra... Ih, esqueci. Esqueci, eu tava mal. Então, sobre a reforma, lembrei, a reforma. Falta a parte de cima, que o moço vai vir, mas eu não sei se ele vai vir nesse final de semana. Né, porque eu preciso ver o que ele tem que comprar. Porque aí ele vai falar pro meu pai, meu pai vai ver o orçamento lá e vai me falar. O que tem que comprar pra dar continuidade aí na reforma. Tá bom? Então, o vídeo de hoje vai mais um pra informar vocês do que tá acontecendo. Tá? E eu vou deixar aqui pra vocês alguns links pra vocês que vivem nas outras redes sociais. Vou deixar alguns links aqui, tá bom? Como é o Instagram, tá bom? E outros links, tá bom? Pra vocês. Em seguida, e muito obrigada por assistir. Gente, por hoje a sorte, bem curtinho, só pra falar rapidinho sobre a reforma. Porque já tá a noite, até o que ele já bebe no Bernardo. E aí, menos iluminação hoje, porque aqui o cheiro tá muito forte. Então, vemos que esse cheiro. Muito obrigada por assistir. Muito obrigada, pessoal. Muito obrigada por sempre estar aqui, pra vocês me acompanhar. E se você ainda não me segue, eu peço que você me siga. Porque sempre vamos ter amigos aqui. A ideia é ter visto todo dia, gente. Mas, vocês sabem, às vezes acontece alguma coisa e aí eu não consigo. Inclusive, ontem, ontem eu estava no hospital cabelando. Mas, depois eu conto pra vocês, tá bom? Direito no que aconteceu sobre os palcos. Não tinha mais informações. Muito obrigada por assistir. Muito obrigada por assistir. Beijo. E até o próximo vídeo. Dá like, dá like. Tchau. Obrigado.